Sigmund Freud foi profundo quando disse A mente humana é como um iceberg, flutuando com uma pequena parte acima da água e uma grande parte invisível abaixo dela. Ele revelou um segredo fascinante sobre como nossa mente funciona. Imagine só, a maior parte dela fica escondida, como um tesouro subaquático de pensamentos e emoções profundas. Na superfície, temos a consciência, aquilo que percebemos no dia a dia, nossos pensamentos, sentimentos e percepções imediatas. Mas o verdadeiro mistério reside no inconsciente, essa vasta e misteriosa parte do iceberg submersa, onde estão guardados nossos desejos mais profundos, memórias esquecidas e motivações ocultas. Freud nos ensinou que os eventos mais impactantes em nossas vidas se desenrolam nesse reino escondido. Traumas do passado, desejos reprimidos e padrões de comportamento são como as correntes que moldam nossas escolhas conscientes, muitas vezes sem que percebamos. Portanto, a mensagem de Freud é clara. Para desvendar os mistérios da mente humana, precisamos mergulhar nas profundezas do inconsciente, explorando não apenas o que vemos, mas também o que está escondido, esperando ser descoberto.